Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Natureza, deusa do viver, a beleza do gado nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pesca o dólar e o mar e o montão De pensamentos tão livres quanto o céu Imagina um mar de papel e vem para pra não mais voltar Com a minha manja Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Ser capitão desse mundo Poder todas as infanteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteirais Me encantar comigo O que fale sobre o som beijando o mar Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Chimbala e é quando vejo o som beijando o mar Chimbala e é toda vez que vai pousar Obrigado.